Saudações, meus amigos, acompanhando o canal Direto ao Fato, hoje recebendo aqui a luz e presença de um ex-prefeito de presente, ex-secretário estadual de muitas partes, é difícil falar de quase parte, né? Sim, de cinco partes. E atualmente deputado estadual aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, Noel de Carvalho. Vamos falar de política aqui, de vida, de personalidade, de tudo. Noel tem história, muita história para contar, deixa eu falar um pouquinho aqui. E, como é que está, deputado? Está bem? Muito bem. Eu costumo dizer, Maicon, que Deus cuida de mim muito mais do que eu mereço. Porque eu tenho 79 anos de idade, como se tem dor de cabeça. Impressionante, né? Saúde é um ócio impressionante. Eu cheguei no Rio de Janeiro três horas da manhã, 8 horas da manhã e tal. É impressionante a saúde que Deus te dá. Eu não tenho mais do que eu mereço. Mas, pensa, 79 anos, já teve já a sua vida pública, já ocupou muitas funções. Pensa em aposentar? Não. Eu vou morrer trabalhando, não tenho. Eu não tenho vocação para descansar, não. Eu vou morrer trabalhando com o meu povo. Porque em todos os lugares que eu vou, eu encontro alguém sofrendo um problema. Hoje eu já recebi mais de 100 telefonemas, de gente com dramas. Complicado, a mãe que está chorando de noite, porque precisa fazer uma cirurgia na perna, marcar um exame para ela ter dois meses. Fazer a pessoa pensar dois meses, morrendo de dor, a noite inteira chorando, com tanta dor. Esperar dois meses para fazer um exame, para depois marcar uma cirurgia. Confusão. Eu corro atrás. Eu vou, eu ligo para cá, para lá e tal. Isso é, todos os dias da minha vida, o dia inteiro. Então, como é que eu vou me aposentar? Não tem jeito. E o meu pai me ensinou, desde que eu era criança, ele dizia o seguinte, meu filho, para você ter uma responsabilidade pública, não basta você ter a capacidade de entender a dor do outro. Você tem que ter a capacidade de sentir a dor do outro. Entender é importante, mas é insuficiente. Quando alguém chegar para você e dizer, olha, estou com a dor no meu peito, essa dor tem que cumprir no seu peito. Porque só isso é que te move na direção de você encontrar uma solução para aliviar aquele ser humano, aquela dor. Tem uma coisa, você é um político já antigo, tem uma coisa que eu falo para todo mundo quando eu funcionar, como é que eu vou escolher em quem eu vou votar? Uma coisa que me incomoda muito na política é você ver, quando começa a campanha eleitoral, o pessoal oferecendo soluções fáceis para problemas completos. Acabou de levantar um problema que é muito complexo, no Brasil, que é com relação à saúde. Que entra o governo, sai o governo, mas que nunca se resolve. Que é no Brasil, não pertence a uma cidade. Como é que você enxerga esse tipo de socorro, você já começa, você já deve ter mandado muitas nominadas de vereador, participado de muitas nominadas de deputado. Tem como resolver essa questão das pessoas que, Maria, de primeira viagem, aí o cara já começa a achar que a situação é muito... Como resolver isso? Olha, eu, na realidade, Marcos, me desculpa, eu percebi que você é um cara muito inteligente, mas eu queria dizer o seguinte, eu sempre que eu assumo a responsabilidade, eu entro partindo do princípio que eu só sei que nada aceita. Eu costumo dizer, inclusive, o seguinte, eu sou um cara muito despreparado. Mas eu fui secretário estadual de Educação e tirei o Rio de Janeiro de nota zero, em último lugar no Norte Nacional, na nota 10, em primeiro lugar no Norte Nacional em um ano. Eu fui secretário de Educação e o governador Prisola construímos 508 CEPs, reformamos 1.300 escolas, implantamos refeitório e cozinha, vou passar até refeição, e todas as escolas do Estado têm multiplicação. E eu não entendo nada na educação. Está certo? Não sou professor e nunca fui com uma dúvida, mas eu acho que a educação é uma das ferramentas mais poderosas para construir um futuro muito melhor para a humanidade. E eu aprendi isso na vida prática. Eu fui conversar ao Japão, e lá no Japão nós fomos visitar uma senhora de 103 anos, um bairro muito antigo de Tóquio, as ruazinhas estreitas e tortuosas. E aí a senhora nos explicou que aquele bairro era assim com as ruazinhas, porque antes todas as casas eram construídas sob palafitas, porque era uma lagada. E aí todos os moradores faziam as suas necessidades naquela água, e depois pegavam aquela água para tomar banho, para beber, para cozinhar, para amar roupa. Então o nível de contaminação de doenças ali naquele bairro era uma coisa enorme, porque a gente estava um dia doente. Um dia o governo chegou lá e começou a fazer uma pílula. Aí todo mundo correu para lá, puxa vida, vai ser um posto de saúde, graças a Deus, a gente precisa muito de médico aqui e tal. Aí diz que o cara do governo disse assim, não vai ser posto de saúde, não, vai ser uma escola. E a palavra da senhora me falando que o representante do governo disse na hora. Então, quem tiver que morrer, vai morrer. Agora, quem não morrer vai ser preparado para construir um futuro muito melhor para todos os moradores do bairro. Repara que a educação é uma ferramenta poderosa. Eu fui prefeito dez anos na minha cidade, uma vez por quatro anos, uma vez por seis anos. Eu me lembro que eu colocava em todas as escolas, eu botava um curso de reforço escolar no contraturno. O aluno que não conseguia acompanhar bem o ritmo da aula, o professor separava aqueles alunos em uma turma de vinte. Vinte acompanharam bem e vinte não acompanharam. Eles pensavam os vinte que acompanharam, seguravam aqueles vinte que não acompanharam. Eles almoçavam na escola, porque eu guardei a refeição em torno a velas. E dava uma aula particular para aqueles alunos no contraturno. Conclusão da história. O maior fator de evasão escolar, quer dizer, as crianças abandonarem a escola, nessa época que eu assumi a prefeitura, 51% das crianças não voltavam para a escola no ano seguinte. Mais da metade. Por quê? Porque 53% repetiam um ano, repetiam um ano, e ainda voltavam a mais. O maior fator de evasão escolar é a repetência. A pessoa repete, repete, e não fala uma volta para a escola, desiste. Está certo? E aí pega um descaminho. Droga, vício, crime. Você que foi secretário do Brizola. Como é que era o Brizola? Hoje o pessoal vê a política de carrete social, você vê o dia a dia do político. Antigamente você não tinha essa oportunidade. Como é o que a pessoa fazia? Como é que era o Brizola fazendo política? Eu percebia no Brizola uma qualidade que eu considerava fundamental na vida de um ser humano e especificamente, especialmente na vida de um gestor público, seja prefeito, deputado, operador, eleitor. Eu chamo de sensibilidade, de amor ao próximo. Está certo? E é o que o Brizola tinha. O Brizola também não era um cara muito preparado, mas ele sabia sim, que ele tinha a capacidade de sentir a dor do outro, que ele tinha a capacidade, tinha a humildade para ouvir a opinião de pessoas mais humildes. Entendeu? Então, isso eu acho que é uma ferramenta muito poderosa. Então, ele percebia o sofrimento de uma região por conta de um assunto X. E aí, ele ia tentar retorber. Repara, a gente construiu 508 CX para mil alunos, cada um, um tempo integral, um café da manhã, com merenda na hora do recreio, com almoço na hora do almoço, com lanche à tarde, com jantar à noite. E, além do mais, a gente colocava uma diretora na escola para dirigir a escola formal e colocava uma outra diretora naquela escola para dirigir aquela escola na relação da escola com a comunidade. Ou seja, a escola se transformava em uma espécie de clube daquela comunidade. Até porque, muitas vezes, a escola, ela é um dos poucos, em algumas comunidades, é um dos poucos instrumentos públicos que tem dentro daquele lugar. É uma coisa que eu, quando eu fui o presidente do grande estudantil, eu falava muito sobre essa, dentro do balanjeiro alto, aqui na Barra Mansa, a gente falava muito sobre a relação da escola com a comunidade. E eu, e ali no Barão, a gente até tinha uma relação da escola, que você não sente na cidade, uma relação até boa da escola com a comunidade. Mas, em alguns bairros, eu percebi que as escolas as escolas tinham quase um distanciamento, sabe? Aqui é só a escola. Eu tinha essa questão da importância da função social que a escola precisa exercer dentro daquela comunidade. Como conseguir construir essa... O que você fez para você conseguir vencer essa visão? Porque era uma época... Foram muitos obstáculos, mas a gente foi vencendo o item político. Por exemplo, a diretora da escola ela é escolhida pelos professores. Está certo? Era uma eleição, né? Comunidade escolar, essa eleição. Nessa visita que eu fiz ao Japão com a escola, você queria desmerecer todos os outros seres humanos que eu era o mesmo. Mas eu percebi o seguinte, no Japão, todos os seres humanos são obrigados a se prostrar diante do imperador, menos o professor. todos os moradores do Japão que estejam dentro de um ônibus, se entrar um professor, ele é obrigado a levantar e dar lugar para o professor. Quer dizer, um professor no Japão é considerado um ser muito especial. Eu acho isso, sinceramente. O professor que constrói... Não sei se você se lembra, Michael, uma entrevista da presidente da Alemanha, a Ana de Amércio, a Ana de Amércio, dizendo, perguntaram, um ministro chegou para ela e disse assim, poxa vida, você sempre vai dar o salário do ministro? Porque eu ganho apenas um pouco mais do que uma professora de mim e tal. Eu tenho que ganhar mais porque a professora é muito mais, não sei o quê. Aí disse que a Ana de Amércio virou para o ministro e falou assim, você está enganado. Você acha que é justo eu pagar um salário para você maior, muito maior, do que o salário que eu pago para quem te preparou para você ser ministro? Eu me lembro dessa entrevista dela na televisão internacional, sei lá, uns dois anos atrás. Então, o professor é super valorizado e no Brasil não é muito. Eu acho isso um pecado porque o professor pode... Eu percebia quando eu era a fazer que a gente conseguia limpar melhor a cidade através da educação do que através da Secretaria e da Pública. Está certo? Então, eu colocava uma diretora nas escolas quando eu era prefeito, quando eu fui secretário estadual para a educação para gerenciar a escola na relação com a comunidade. E essa diretora trabalhava todas as noites, todos os feriados, todos os fins de semana. Então, a escola ficava aberta 24 horas por dia, 365 dias por ano. E a gente oferecia, inclusive, refeição até para a comunidade. Então, nos fins de semana, a comunidade usava a escola para fazer até a festa de casamento. O casal daquela comunidade ia casar. Casava na quadra. Chamava lá se era evangélico, chamava o pastor, se era católico, chamava o padre e casava naquele espaço. Está certo? A gente botava curso de fanfarra, aí eu criei um curso de equipe entre as escolas, um curso de fanfarra. Tinha curso de teatro, tinha futebol do salão, tinha voleibol, tinha, enfim, um monte de alternativas, tinha capoeira em todas as escolas. Qualquer coisa que a comunidade demandasse, a gente levava. A gente botava psicólogo em todas as escolas também. Então, a escola era o centro nervoso, vamos dizer assim, da comunidade, era o clube da comunidade, era o ponto de encontro da comunidade, entendeu? Todas as festas que a comunidade tivesse, quando era festa de juventude, assim na escola. Por quê? Isso que você falou, eu concordo inteiramente com essa sua frase, a escola, na maioria das vezes, é o equipamento público mais bem estruturado, tem banheiro, tem cozinha, tem quadra coberta, tem de uma comunidade. Não, com comunidade que os bandidos se roubam. Se assaltar a escola, os próprios bandidos ficam revoltados. Os próprios bandidos não aceitam. Está vendo? Por conta dessa... A escola tem que ser respeitada, por forma muito especial. Sem querer desmerecer nenhum outro profissional, mas o professor, a escola, é a chave para abrirmos um futuro melhor para todos. Agora, mais recentemente, não sei se... Estamos com um tempo para acompanhar esse mundão da internet, porque a internet é um mundão muito diferente, é muita coisa diferente. Mas tem o caso do Lugo de Pedreiro. Você já viu o Lugo de Pedreiro, que ficou famoso por causa do meme que ele fala do recebo. Ele faz um gol, divide na internet e fala recebo, mas o menino humilde, de comunidade pobre, ficou muito famoso pela internet, aí o empresário mal intencionado acabou se aproveitando dessa situação e finalmente metendo a mão dentro do menino. Aí agora está numa briga na justiça, o ex-jogador de fricção, o Falcão, o maior jogador de fricção de todos os tempos, que brigou na seleção brasileira agora, assumiu a carreira do menino e está tentando ajudar ele. Mas o que esse caso dele mostrou? Não é assim, para mim, a necessidade hoje de se colocar na educação financeira nas escolas para que as crianças tenham acesso a saber lidar com o dinheiro. Porque hoje, você pode ver, o brasileiro ele tem essa cultura do endividamento, se fazer crédito, você pega a pessoa e está com cartão de crédito estourado, o outro está com o préstito no banco estourado, é quase como uma cultura nossa, porque a gente não tem esse aprendizado a saber lidar com o dinheiro. Quem ganha muito tem um tipo de dificuldade, quem ganha pouco tem outra dificuldade, vamos chamar de desafio. Quem ganha muito tem um desafio, quem ganha pouco tem outro tipo de desafio. mas se essas pessoas tiverem aula de educação financeira, eu acho que a escola, eu até entendo antigamente não terem pensado isso, que os desafios lá da sua época quando você foi secretário eram outros, a gente vivia em outros momentos, mas, e, aqueles desafios já foram vencidos na minha opinião, ainda tem alguns que ficaram lá. Mas, é um debate que eu não vejo as pessoas trabalhando, fica muito nesse negócio de que, ah, é um problema na polícia, com direita e esquerda. Às vezes a pessoa diz, ah, não vou travar tal debate porque é da direita, eu não vou travar tal só porque é da esquerda. Gente, pauta boa não tem direito e esquerda. Sabe? Educação financeira, eu queria saber um pouquinho mais de um homem que já comandou a educação no Estado, se você acha que é possível fazer esse tipo de inserção no Estado, se na sua visão você acha que isso é importante, porque esse caso do grupo de pedreira é o que deve ter muitos e muitos grupos de pedreira aí em Brasil e fora, de pessoas que levam um golpe, porque o menino era tão simples, o deputado, que não sabia o que, pô, começou a ganhar dinheiro, assim, pô, como é que eu vou lidar com isso, sabe? Parece que, às vezes, quem está assistindo, poxa, isso aí me dá um impacto. Às vezes, para você pode parecer fácil, mas para o outro pode ser um desafio muito grande, justamente por conta da oportunidade. Eu já falei muito, qual é a sua visão sobre a oportunidade de colocar a educação financeira nas escolas? Ô, mãe, eu estou começando a achar que eu também sou inteligente, porque eu acho que eu sou um cara muito inteligente e eu penso muito parecido com você. Eu estou ficando assim, meio feliz. Eu sou inteligente também, será? mas eu queria dizer o seguinte, quando eu era secretário de educação, eu convidei, porque eu não era muito preparado, então eu convidei para ser minha subsecretária de educação, uma superprofessora, eu convidei para ser minha assessora, uma ex-secretária de educação, entendeu? enfim, eu só tinha gente competente para me assessorar ali, porque eu só era bom para resolver o problema, para ultrapassar o Estado, para vencer, um emprego e tal, mas o que eu percebia? Uma das minhas assessoras foi secretária de Estado de Educação, ela dizia assim, Noel, você pensa que a Secretaria de Educação era uma consul, porque antigamente tinha uma propaganda na televisão da geladeira consul, e a propaganda que a geladeira consul fazia de si própria era a seguinte, deu problema no alimentar, não sei o que, põe na consul, deu não sei o que, põe na consul, põe na consul, porque tudo eu queria pôr na consul. Então, eu acho, sinceramente, você tem absolutamente razão, e não é só com relação à questão da educação financeira, não, todos os tipos de educação. Por exemplo, eu botava em todas as escolas uma especialista para ensinar os alunos a escolher o dente. O número de pessoas, de crianças que precisavam procurar um dentista diminuiu drasticamente, e é muito mais barato, muito mais eficiente. Cuidado, porque depois tem que prevenir e não tem que regalar. Tem que cuidar, entendeu? Aí eu botava uma espécie de um, uma especialista treinada por dentista, etc., para ensinar todos os alunos a escolher o dente para ver o dia e tal, ensinava de novo, ensinava de novo. Eu botava nas escolas uma nutricionista sugerindo ter a comida que quer comer, se a família era mais pobre, o tipo de renda eles tinham, quantos alimentos alguns alimentos. Mas antes de vocês não tinha o certo de ter uma pessoa que visitava o meu cardápio na escola. Na escola? Na nutricionista. Não, mas além da nutricionista que dava da refeição servida na escola, eu botava uma nutricionista para dar uma aula na turma da hoje, na outra turma de tarde, na outra turma de manhã, na outra turma para ensinar essas crianças a convencerem os seus pais que dependendo do nível de renda daquela família eles comprassem um alimento tal, qual, etc., tal que o dinheiro desse para comprar, mas que fossem mais nutritivos e menos perniciosos para a saúde. Então dava uma aula explicando detalhadamente isso e os alunos iam para casa e ensinavam para os pais. Então o nível de saúde também começou a diminuir a procura de imposto de saúde. Muitos desses alunos hoje são pais e você pode perceber e eu acho que um pouco do reflexo desse tipo de pensamento é que você tem uma geração que se preocupou muito mais com a alimentação hoje do que antigamente. Mas por quê? É reflexo da educação que eles tiveram. Não é porque os pais não pensavam nisso, é porque isso não foi ensinado para eles naquela época. Exatamente. Os meus pais, por exemplo, na escola deles não tinha, quando eles eram crianças, não tinha essa preocupação. Mas na minha época, eu já pego a escola estadual com reflexo de brisola. Claro. Porque assim, eu sou muito influenciado por algumas questões que o brisola depende. Certo. Eu acredito muito em alguns posicionamentos dele. E já tinha-se muito isso sobre alimentação, sobre cuidado. Na época ainda não tinha, por exemplo, as cantinhas ainda podiam vender pintura. Hoje nem isso pode mais. Exatamente. Por quê? Porque é um processo. Mas por quê? Porque a geração que foi ensinada lá nessa escola de interior, essa geração hoje está na produção de poder. Não, ele já foi moldado a mente dele sabendo, tipo assim, de que a flor ali precisa. E a mudança, você é muito mais vivido do que você a vida, a gente não muda tudo de uma vez isso não. Claro. Tudo deu. É. Hoje a gente conseguiu dar espaço, é importante. Amanhã a mudança não parece de que essa geração hoje, alguns assumem a função de poder, outros já são pais e é reflexo muito disso, da preocupação com alimentação. Antigamente, você tomava um suco, o suco era mais barato que o refrigerante. Tanto que o refrigerante é o contrário. Você vai tomar um suco, isso que é mais caro. Por quê? Porque ser saudável é pobre. Então, esse seu raciocínio confia muito com que o raciocínio é muito grande. Eu fui secretário da Ação no Redador em 2003, mas eu já pensava assim. Eu estava nas fraldas ainda. Eu fui nutricionista, a gente tinha nutricionista para preparar a refeição da escola, mas tinha nutricionista para dar aula de turma em turma para ensinar a eles a cuidarem da família com relação à alimentação que eles iam fazer em casa. A gente tinha especialista para ensinar a escola de ente, a gente tinha psicólogo para preparar também as pessoas que eram as crianças para enfrentarem problemas na vida, etc. E aí, muitos adversários me criticavam. Não é o que essa que a educação é uma consul. Por que é para a consul? Eu fui muita coisa, você não faz ideia. Outra coisa que eu fiz também e alguns professores ficavam desagrados comigo, mas eu achava que a questão era assim, os professores sozinhos para votarem pelo seu diretor, ficavam diretor muito do grupo ali, vamos dizer. Então, todos os pais de aluno podiam votar na escolha do diretor. isso foi feito depois da sua gestão e quando eu já estudava já tinha essa mudança. Aí depois, aqui eu vou abrir a arte, aqui é uma crítica minha, nada a ver o que estou criticando agora. Aí, o partido político foi lá, entrou na justiça para poder, na época, foram que preocupados, justamente, para poder parar com a eleição de diretor nas escolas porque entendia que eu estava comissionado. Isso foi péssimo para as escolas, foi péssimo. Por quê? Porque a comunidade tem que participar também. Aí, na ocasião, o que eu fiz? Eu tenho esse tamanho, eu sou baixinho, mas eu sou encrenqueiro, quando eu preciso ser encrenqueiro. Fizemos o grêmio estudantil, a gente bancou a eleição que vai diretor na escola. Nenhuma escola estava fazendo, a gente fez igual. Aí, eu fui convidado pela coordenadora do Médio de Paraíba a comparecer na coordenadoria, já que eu estava sendo colocado como tumultuador da paz. E aí, quando eu cheguei lá, eu disse, não, porque aqui agora está a política da eleição, não sei. Eu vivo num país democrático onde muita gente deu seu sangue para que hoje eu tivesse direito de ter opinião de poder falar. E eu defendo e acredito na democracia. se você não acredita, eu fui preparado para ver uma lista de países que eram ditaduras, a senhora pode escolher qualquer um desses países e ela vai ser feliz lá. Agora, no Brasil que eu vivo, eu sou livre e eu vou defender a eleição para diretor. Poxa, eu fico, é uma ação que eu não sabia que tinha sido na sua gestão que tinha se mudado para que a comunidade escolhesse. as pessoas falam assim, mas a democracia é demais e ruim. Gente, democracia, pelo menos eu penso assim, eu vou entender o que você pensa, eu entendo isso. Democracia é um processo de aprendizado coletivo. Se a gente, sozinho, como indivíduo, às vezes, a gente dá um monte de música na forma de papo para poder aprender, imagine só quando você pega essa mesma experiência e você coloca para que muitas pessoas aprendam ao mesmo tempo. então a democracia é boa porque ela permite que as pessoas possam escolher o seu lado do futuro. Obviamente, de vez em quando, de vez em quando são um negócio esquisito, mas é ruim que a gente aprende. Não existe qualquer forma de você poder aprender. Tanto que aqui, a gente tem uma pessoa que foi deputada, prefeita e secretária. Te pergunto, qual que é mais difícil? Eu fui deputada, 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 a lei Caó eu que ajudei a aprovar. Inclusive, o Caó me botou como qual autor porque ele não estava conseguindo aprovar e pediu a minha ajuda. Eu visitei 150 gabinetes de senador, de deputado para convencê-los a apoiar a lei Caó que tornou o crime idioma a discriminação racial assim. E aí eu fui e convenci, aprovou, aí o Caó me botou como qual autor. foi bem. Eu recebi o telefonema dele no final da vida dele. Ele disse, Moel, eu fiquei sabendo que tiraram o seu nome de coautor da minha lei. Eu quero que você vá comigo à Brasília para a gente repor o seu nome. Calma, você manda que venha com a sua discussão, se quiser. Aí ele falou assim, Moel, eu estou meio doente e tal, mas assim que eu melhorar eu te ligo, a gente combina. Eu tenho a sua discussão. O que é que você marcar e eu estou pronto aí. Conclusão, uns três meses depois ele não me ligou e morreu. Então, o meu nome não aparece como coautor da Lega Ó, mas eu sou coautor da Lega Ó. E ele falou assim, Moel, você conseguiu convencer mais deputados, senadores, do que eu. Ele me disse isso, essa frase. Está certo? Então, eu sempre fui chamado para resolver encrenas. eu acho que deveria ter inclusive aulas religiosas nas escolas sem nenhuma discriminação. Todos os tipos de religião poderiam ter acesso a ver quem são aquelas crianças que gostariam de ser católica, de ser evangélica, de ser humanista, etc. A pergunta para mim, conta uma treta. Deve ter treta nessa... Porque eu não quebro a palma com os tribunais. Deixa eu me contar uma treta numa situação dessa aí. Então, deputado, você participou da Constituinte. É, o primeiro batalhão é o Constituinte. É um momento em que o Brasil saiu de um tempo gigante, de ditadura militar, e vem para um período democrático. Conta para a gente alguma história desse que você viveu ali e até você não quebra a palma ou nada, né? Ô, Maicon, se eu for contar todas as histórias que eu vivi, nós vamos passar um mês conversando aqui. porque eu tenho uma vacina que Deus me deu. Eu abuso muito de Deus também. Eu era secretário da Educação, por exemplo, e subia numa comunidade para construir o CIEP. Aí, vinha um menininho de 12 anos, com uma pistola na mão, descalço, de bermuda, sem camisa. Você está fazendo aqui, você está procurando aqui um terreno para construir o CIEP e tal. Aí, se você pedir autorização para o chefe, eu falava, não, filho, não sei nem quem é o chefe. Mas tem que pedir autorização. Eu disse, então, filho, pegue você, porque eu não sei quem é o chefe, como é que eu vou ter autorização para ele e tal. Então, espera aí. Eu esperei, ele ia lá, estava, o chefe, o fuzil, estava fazendo aqui, o professor não me peria, está construindo o CIEP aqui. porque a minha preocupação era construir esse tipo de escola que ia ser um clube, uma comunidade, etc. Mas comunidades mais carentes, mais precisavam, mais urgência. Aí o chefe dizia, mas o terreno que a gente tem aqui é o nosso campo de futebol. Você vai acabar com o nosso campo de futebol? Eu disse, não, se a comunidade não quiser, eu vim avisar para conversar. Por que você que veio? Porque eu sou secretário estadual da Educação. Secretário estadual da Educação é... Por que tem sua insegurança? Eu disse, não tem insegurança, a minha segurança é Deus. Não tem insegurança. Nem o motorista eu deixava subir comigo, eu estava sozinho na comunidade. Aí o cara, vai acabar com o outro, se você não quiser. Agora eu acho que seria importante para a comunidade, porque é uma escola para mil alunos, vai servir café da manhã, depois tem merenda na hora do recreio, depois tem almoço, depois tem almoço, depois tem bancho à tarde, depois tem janto à noite, e à noite vai ter uma diretora que vai cuidar da escola, para receber de toda a comunidade lá, para fazer curso de fanfare, porque eu queria dizer o seguinte, se um menino pegar um instrumento, ele dificilmente vai pegar uma arma, é o meu pensamento, está certo? E aí, vai conhecer, aquele animal vai comer o dia inteiro, inclusive nos fins de semana, nos fins de semana, eu ofereci a refeição da escola para a comunidade, para os pais viram com as crianças lá, aí o cara virou para mim e falou assim, está fazendo amor, virou para mim e disse assim, é, eu acho que vai ser bom, porque todo dia eu tenho que descer para buscar comida para a minha família, se tiver tanta comida assim, igual você está falando, eu vou ter que descer só duas vezes por semana para buscar comida para a minha família. Você não fica com receio de remunças? Hein? Não me leva a subir, você não fica com receio de ficar o caldo azedar, não? Deixa eu te dizer uma coisa, esse é um defeito que eu tenho de fabricação, eu não tenho medo de nada, e um dia o presidente da Assembleia Legislativa foi na marca do governador e a frase que ele disse para o governador foi a seguinte, governador, o Noel tem muitas qualidades, mas ele tem um defeito que adora todas as qualidades dele. Aí o governador que chamou para almoçar para ele lá no palácio, a filha, que não trouxe a história, ele falou, qual foi esse defeito? Ele falou, você não tem medo de nada, eu não consigo tem medo de nada, eu já fui assaltado, já discuti com um assaltante, inclusive uma minha quédia, eu fiz uma caminhada na Dutra, de ger o passo até Itatiaia, para tentar a gratuidade do pedágio para os carros emplacados em resenhos, porque as pessoas moravam de um lado no pedágio e trabalhavam do outro, outras moravam do lado de cá e trabalhavam do lado de lá. Eu me lembro que pelo menos mais de, sei lá, 100 pessoas me trouxeram recílios para me mostrar que eles pagavam mais de pedágio para ir para o trabalho e voltar do que da prestação do carro, pagavam mais de pedágio do que o aluguel da casa que a família morava. Isso era um absurdo, que era, mais ou menos, 33 reais ou 32 reais para ir e voltar. Quem é de Bahamas volta e redonda, resenha de Itatiaia é como se fosse para a Bahamas e redonda. Andava 10 quilômetros na luta, 15 quilômetros e pagava o correspondente a quem andou 100 quilômetros. E é como se fosse uma pessoa morar em resenha e trabalhar em Itatiaia ou uma pessoa morar em Itatiaia e trabalhar em resenha. E aí, conclusão, eu consegui aprovar uma lei na Câmara e no Senado. Eu era prefeito, pegava um avião e pegava uma Brasília e pegava um deputado, senador e tal e aprovamos uma lei. Depois, consegui que o presidente da República na fase da ditadura, João Batista Figueiredo, sancionasse essa lei. E lá no gabinete dele, sancionou essa lei e deu isenção para o pedágio dele, os carros da cadeia dele. Pois bem, aí, o país vendeu a nova traduta para uma concessionária e a concessionária começou a cobrar de novo. Aí, eu fiz uma caminhada de um progente a dessa, provocou um engarrafamento que foi desde Itatiaia até a Aparecida do Norte. Milhares de carro parado e tal. E aí, chegaram Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, tá certo? Um fuzil na minha testa, tomei um tiro de bomba de carne e no genocentro que eu peguei, peguei spray de pimenta no olho, tive que tirar a camisa e tal. Rapaz, uma guerra. E aí, inclusive, uma moça veio me defender, uma senhora, e aí, o policial deu o empurrão nela até nas costas e ela bateu uma cara no chão. Aí, eu segurei o policial pelo braço e falei, já meio que amigo, educado, meio que, falei, amigo, isso que você fez é uma bombardia. Acredir uma mulher pelas costas, uma mulher, uma dama, pelas costas, a polícia foi criada para cuidar das pessoas e não para acreditir as pessoas, principalmente pelas costas. Isso é uma bombardia. Aí, falei uma frase que até hoje eu não sei se eu deveria ter falado. Se você fizer outra bombardia dessa, eu vou te dar um tapa na casa. Depois, você... O policial? O policial federal. Depois, vocês vão me matar, porque eu sou muito desarmado, vocês são mais de 30 armados, mas um tapa vai ficar na sua casa. Tiraram a sua autografia, botaram em jornais, todos os jornais do país, porque assim, gerou uma encrenca na minha vida desgraçada, mas essa luta nossa foi parar no Superior Tribunal de Justiça Brasília. E o meu advogado era um ex-agricultor mirim da prefeitura. Eu criei quando eu era prefeito um programa chamado Agricultor Mirim, outro chamado Papai Mirim, outro chamado Guardador Mirim. outro chamado Impermeira Mirim. Eu dava emprego na prefeitura para trabalhar meio expediente, ganhava meio salário de mim e na parte da tarde, matriculava numa escola próxima à residência dele, chamava a diretora para cuidar daquela criança como o seu aluno e com o seu filho, como a sua aluna, como a sua filha. Está certo? Foi bem, essas crianças viviam situação de risco. eu tirei mil e trinta e duas crianças da cadeia. Fui muito criticado porque eu dava um emprego na prefeitura que chamavam de exploração de trabalho menor. Mas não era exploração, eu disse, o trabalho também vicia e dá uma renda. E os pais que tratavam aquela criança problemática do tapa começaram a tratar com respeito porque essa criança comia o café da manhã na prefeitura para manter os restaurantes na prefeitura. Depois, almoçava na prefeitura, depois tomava banho na prefeitura, botava o uniforme que a prefeitura doava, ia para a escola. Na escola, tinha merendo escolar. E ele levava meio salário mínimo para casa. Então, não dava despesa em casa, ainda levava meio salário mínimo para casa. Aí, a família que tratava essa criança por homenagem da etapa começou a tratar com respeito. E a respeitabilidade é uma coisa importante naquele ser humano que começa a ser respeitado e começa a melhorar a vida. Está certo? Foi bem. Uma dessas crianças encontrou comigo na rua no mês passado e falou Noé, eu posso te dar um beijo? Eu disse, pois não, filho. Você não se lembra de mim, mas você me tirou da cadeia e matriculou na escola Antonina no Esferro e que você tinha que acabar de construir, é verdade. me deu emprego na prefeitura de Barbá Mirim. Depois, eu saí da escola e fui para um curso pré-vestibular gratuito que você criou, um pré-vestibular gratuito que eu acho fundamental também para as crianças de família mais pobres terem condição de disputar com os filhos de família mais rígida numa faculdade particular, perdão, numa faculdade pública e gratuita de qualidade, porque os filhos pagam professor particular e aí o frio-vestibular vai disputar a ideia. Está certo? Aí eu criei um pré-vestibular gratuito. Foi bem. E eu me formei, depois você trouxe a UERJ para a Resente e eu fui buscar em sucesso na Inglaterra, perto de Câmara, eu fui buscar um curso de engenharia de produção e me disseram que todas as empresas da região Parabéns, a Volta Redonda disseram que o curso mais importante seria de engenharia de produção. Teve um presidente de uma indústria que falou se tivesse 50 de engenharia de produção aqui na região eu contrataria imediatamente. Aí eu perguntei o que é que tem o melhor curso do mundo. Aí me disseram em Sussex, perto de Câmara, na Inglaterra. Eu peguei um avião para lá e falei para conseguir que a faculdade de Sussex doasse a grada curricular. trouxemos a grada curricular e submetemos essa grada curricular a uma discussão com todos os estudantes de segundo grau na época e com todos os diretores de escola e com todos os diretores dessa indústria da região. E aí eu me lembro que um diretor de uma indústria dizia assim para que tantas horas de termodinâmica se hoje as plantas industriais têm muito menos caldeiraria e têm muito mais tecnologia de informação. Então vamos aumentar a carga horária de tecnologia da informação e diminuí de calderaria e tal. Aí quantas horas discutindo chegavam detalhes e tal. Aí outra matéria e tal. Conclusão, hoje é considerado o melhor curso de engenharia de produção do Brasil. Está na UERJ, gratuita, agendizante. Foi bem. Aí a moça disse, eu me formei lá e hoje eu trabalho na Volkswagen e moro na Alemanha. Está vendo o problema do sistema mesmo. Está certo? Saí da cadeia e hoje é engenheiro de produção e mora na Alemanha. Foi legal, educação. Educação é transformadora. Exatamente. Você já ocupou várias funções, hoje está como deputado estadual, já viveu vários momentos no Brasil. Desde ditadura, pós-ditadura, hoje, viveu dentro da política dois índios, dois presidentes sendo putinados. Qual que era, na sua opinião, o desafio para a próxima geração de políticos que está acontecendo? Se você, no alto da sua experiência, pudesse dar um conselho para essa nova geração que está havendo, qual seria? Primeiro, é o seguinte, eu fui candidato a prefeito quando eu tinha 23 anos de idade. Aí todo mundo dizia assim, é muito novo, não sei o que, não entende nada. Gente, não precisa entender nada, não. Você tem que ter a humildade para ouvir quem entende. Você tem que ter sensibilidade. Nessa briga do pedágio, o espelho de pimenta no olho, fuziu na minha testa, fuziu na testa em pé com o policial federal e tal. Eu me lembro que nós fomos parar nos períodos de 9 dias e o meu advogado era conhecido com o menino. e o advogado da Nova Lutra era um ex-presidente do Superior Tribunal Justiça e cobrou dois milhões de reais. E o meu advogado cobrou dez reais. fez agricultor de mim e eu não paguei até hoje porque estou achando que ele cobrou caro para discutir nesse preço com ele. E nós ganhamos no Superior Tribunal Justiça. Saímos lá com a liminar na mão. Está certo? E eu me lembro que fazia parte do Superior Tribunal Justiça o Luiz Fux, que é o hóstico lá do meu hotel fazenda. E aí eu procurei o Luiz Fux e falei, o Fux me apresenta o presidente do Superior Tribunal Justiça e eu vou explicar essa história para ele que eu conheço desde a origem. Quando começou cobrou o pedágio rodava a rodovia o presidente Dutra era público. Depois começou a querer cobrar de novo e eu ganhei essa liminar na Brasil. E agora fizeram nova compreensão, fizeram cobrar de novo, eu tive o Brasil de novo, mantiveram a minha liminar. Os carros emplacados em Resende não pagam o pedágio do pedágio desde Itatiaia. E os carros emplacados em Itatiaia pagam o pedágio do pedágio de Itatiaia. Então, a pessoa não apareceu. Quando o prefeito de Itatiaia não apareceu, o prefeito de Resende também não apareceu. Mas eu era assim, não ganhando. Está certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que para os jovens eu diria o seguinte, todas as tarefas que eu enfrentei na minha vida, eu sempre era estatal de educação, eu não sou professor, eu nunca fui um bom aluno porque nasci em uma telhazenda. Eu desde criancinha, eu acordava na madrugada e ia atacar o mar mesmo em tal lugar, depois ia ajudar a tirar leite, depois ia tomar banho de piscina, depois ia tomar banho de putz, depois ia tomar banho de sauna, depois ia ajudar a tênis, depois ia jogar futebol, depois ia ajudar a roli. Eu joguei na seleção de resente, ganhamos o campeonato do Vale do Paraíba, a gente só perdia para a volta redonda porque a volta redonda da CSN era pública e todos os jogadores da seleção de volta redonda eram membros da seleção brasileira do Vale do Paraíba. A gente só perdia para a volta redonda. Está certo? E aí eu não estudava. Está certo? Consegui estudar. E aí, o garoto visual me liga, eu vi uma passeata na Avenida Rio Branco porque o Rio de Janeiro tirou nota zero em educação em último lugar em um ano internacional. Porque o Rio de Janeiro tirou nota zero em último lugar em um ano nacional. Em um ano internacional. E os professores fizeram uma passeata empurrando um dinossauro enorme com a cara do Rizola e do corpo do dinossauro escrito Rizosauro. E aí eu fiquei olhando aqui e disse, meu Deus do céu, coitado do Isola, eu gosto de ter tanta educação. Aí a moça da recepção lá do meu hotel me disse, meu Deus do Isola, eu ia falar que você se atende? Eu falei, claro. Ô, governador, eu disse, ô, noeldo, tu estás bem na Uxa, né? Tô bem, governador, tô precisando que tu venhas trabalhar comigo na Uxa. Aí ele disse, é uma honra, governador, eu não sou precisado. Se eu precisar de um motorista bom, eu dirijo cató, carreta, caminhão, autonómico. Desde que nasci, moro na fazenda até hoje. Se eu precisar de um garçom no seu gabinete, eu sou garçom no meu hotel desde que eu nasci. Se eu precisar de um graxado, eu fui graxado no meu hotel também desde que eu tinha 4 anos de idade e tal. Tudo que se eu precisar é com a sua disposição. E outra coisa, não preciso salário, porque a minha vida pessoal é muito bem reduvida desde que eu nasci, então eu não preciso nem salário. Mas tu tens condição de subir imediatamente? Eu disse, tem, governador, porque o hotel vai te fazer amanhã e o hotel a gente trabalha dia, noite, sábado, domingo, feriado. E aí eu combinei com a minha mulher, que vai descansar 10 diazinhos só e depois eu estou inteiramente a sua jovem. Não tinha que ser imediatamente. Então eu vou ter que recombinar com a minha mulher. Então tu recombinas? Eu disse, não recombino. Então amanhã um dia bom, eu falei, é. Meio dia, uma rua, eu falei, é. Aí ele disse, sim. Então, combinado? Eu falei, combinado. Eu afia esse teu facão e boa sorte. Eu disse, não, você podia só me dizer não há posse inteiro, não que vai exigir nada, qualquer coisa. Ele é secretário estadual de educação. Aí eu disse, governador, não sou professor e tal. No momento do Rio de Janeiro, eu tive uma nota zero de educação no último lugar do ano internacional. Não precisa voltar um secretário despreparado. Então, em um ano, eu tirei o Rio de Janeiro de nota zero, nota 10, de último lugar do ano internacional, para primeiro lugar do ano internacional. Porque eu não entendo nada de educação. Mas se eu nem me entende, eu meio tarde. Quando eu fui tomar posse, os professores estavam criticando. Tipo, a Léia, tá, viu, professores, dois caminhões, sonho enorme. Não entendo nada de educação, criador de barra e tal. Aí eu esperei em duas horas, porque para resolver, tinha que fazer isso, fazer aquilo. Eu não tinha uma ideia genial. Aí eu subi no caminhão, com o meu ponto, subiu, peguei o meu ponto e disse, gente, eu sou o Noel. Aí foi uma vaia, acho que quase derrubou o prédio da Secretaria de Educação, que era no final da época, era no lugar do obelístico, era no passeio público. Terminou a vaia, terminou. Eu quero dizer o seguinte, vocês têm toda a razão, não entendo mais de educação, mas eu fui prefeito de Rezende, e Rezende foi premiado pela UNO e pela Unicef como o melhor município do Brasil em educação. Eu não entendo nada, mas eu vi quem entende. Está certo? E devia o Rezende é de nota zero para o outro bem. Ele disse, olha, vamos implantar uma intranet, na época não tinha, para poder ouvir a opinião e a demanda de um professor lá de Paraty, de Conceição de Macapur, de Campos, etc. Vou manter a porta do gabinete aberta e eu vou ouvir vocês. E eu cheguei aqui mais preocupado, agora não lembro, porque eu não entendo nada de educação, mas pelo que eu estou ouvindo vocês aqui há duas horas, vocês entendem tudo. Então, eu só vou ter que ter a oportunidade de ouvir vocês e fazer acontecer aquilo que vocês querem que aconteça. E isso é de bom. Você tem uma boa relação com o sindicato? Muito bom, eu estaria lá. Eu trabalho, eu trabalho. O Barra Rossa agora tem até uma polêmica aí, uma manifestação que o CEP está organizando. Parece que foi agredida. Uns professores estavam na manifestação. Prontaram na delegacia. Foi um negócio meio estranho. Eu até vi na internet. Eu vi na internet. Foi um negócio meio estranho. Todas as vezes que o CEP ia fazer uma manifestação, etc., eu ia pessoalmente, sozinho, sem segurança, sem nada, e ia lá e discutia muito na praça. Não tinha ameaça de um e de outro. É porque, assim, eu acho assim, às vezes, o CEP é uma instituição que tem muitos grupos positivos por aí. Claro. Então, o pessoal pode ter até um debate acalorado, mas às vezes, às vezes, só querem ser outros. Eu acho que a principal função do político é ouvir. Numa dessas discussões, numa praça no centro do Rio de Janeiro, sei lá quantos professores tinha, eu me lembro que, uma hora, o professor disse, o senhor tem que fazer não sei o que, não sei o que. Eu disse, pô, filho, você tem toda razão, vou anotar aqui, não vou fazer isso. Aí ele levantou um outro lá e disse, não, isso não adianta resolver não, porque tem que fazer isso, isso, isso. Eu disse, poxa, filho, você tem razão. Aí o outro disse, não, mas tem que fazer isso, isso. Pô, você tem razão. Aí ele levantou-se um cara lá e disse assim, eu já vi que você é uma idiota. Para você, todo mundo tem razão. Eu disse, olha, cara, se você acha que alguém que, em princípio, dá razão para as variadas razões, e depois tenta encontrar um consenso entre essas variadas razões, é um idiota, eu sou idiota mesmo. E isso faz parte da minha natureza. Eu sei ouvir todo mundo, e vamos encontrar, então, um consenso entre as variadas razões. Eu tenho que ter um lugar, eu digo, dizer, um dia inteiro, todos os dias, está certo? E tanto é que eu ouvi, 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 e o Rio de Janeiro saiu de nota zero para nota dez, de 20 lugares multinacionais, para o primeiro lugar multinacional, em um âmbito granado. Então, para os jovens, a mensagem é essa. Vocês não têm que ter medo, o presidente do Tribunal de Justiça, que me ligou há uns anos atrás, disse, não, eu estou gostando da sua ajuda aqui, há uma discussão agressiva aqui dentro do meu gabinete, tem 14 pessoas aqui, a discussão está fazendo muito derrota, o que seria isso para cá para me ajudar, e ele disse, não, mas eu aprendi que você é o melhor especialista para resolver problemas sobre os quais você não entende nada. E eu fui lá, fiquei uma hora e meia dentro do gabinete dele, ouvindo um cara que quis gritar, disse, espera aí, diz, fala baixo. Aí o outro quis contestar, só deixa ele acabar de falar, depois você fala e tal. Uma hora e meia depois, resolvi o seu dano, sem saber nem qual era o assunto, está certo? Nessa briga de verdade, que a gente ganhou, saímos de lá com a militar na mão, o Michel Fux falou, eu vou te apresentar esse presidente do Tribunal de Justiça, eu disse, por quê, Fux? Ele disse, porque esse cara é um animal. Aliás, noel, nem animal ele é, porque é um animal, tem mais sensibilidade do que ele. E eu acho, isso o Fux falou, eu acho que para o cara ser um julgador, o Fux falou, não tem lixo, hoje ele é presidente do Supremo Tribunal Federal de Justiça. E eu acho que para o cara ser um julgador, ele tem que ter, acima de tudo, sensibilidade. Se possível, entender um pouquinho de Deus. Se não for possível, não é para levar o talento, porque ele tem a sensibilidade. Então, para os jovens, para a nova geração da política, o que eu desejo é que vocês tenham sensibilidade, que tenham amor ao próximo, que tenham humildade para ouvir todas as opiniões. Eu já assisti reuniões, gente, gravíssimas, gravíssimas, em que um superespecialista dava uma opinião, outro superespecialista dava uma opinião. Aí a moça que estava servindo um cafezinho escutou as várias opiniões e depois deu uma opinião dela. A opinião dela prevaleceu sobre todas as opiniões do especialista. Uma reunião, uma vez, em um bairro, lá de Lezenho, de Vicentino, toda a comunidade pedindo para eu mudar o trajeto do itinerário, do ônibus, porque os idosos, não sei o quê, pá, pá, pá. Aí cada um deu uma ideia. Aí chegamos a uma conclusão de que o itinerário tinha que ser esse, ia ser virada na rua, tal, tal. Todo mundo concordou? Uma menininha levantou e disse assim, não, senhor Antônio, se fizer isso, vai morrer criança todo dia, porque nessa rua, a dona Maria mora lá, ela fez uma creche na casa dela, e as crianças, e a creche é bem arrumadinha em quintal, é bem arrumadinha, mas é pequena. Então as crianças brincam lá, mas não cabe todo mundo na quintal para brincar. Então eles vão brincar na rua. E do jeito que esses motoristas andam, se botar o itinerário do ônibus ali, vai matar a criança todo dia na rua. Todos os moradores, inclusive o fundador da Associação de Moradores, e o presidente do momento, concordaram com a opinião da menininha de 11 anos. Então, por mais que seja um especialista, o Jaime Lerner, que era prefeito de Curitiba, ele fez uma revolução do transporte público em Curitiba, quando eu era prefeito de Curitiba. E eu vi aquilo na televisão, vi a Curitiba, conversei com ele, mandou a equipe dele, eu estudei lá no Hotel Fazenda, e a equipe dele passou um mês com tranchetas na época, anotando ônibus aqui, horário e tal. E aí fizeram uma revolução para mim no transporte público de Resende. Para vocês terem uma ideia, o custo do trajeto caiu para menos da metade, para 40%. E aí, ao invés de baixar a passagem, vamos dizer assim, de 10% para 4%, eu baixei de 10% para 5%. E esses 10%, vamos dizer assim, eles, as empresas de ônibus, se comprometeram a comprar ônibus novos com acessibilidade facilitada para pessoas com deficiência, construir ponto de ônibus bem coberto, um banco contado, etc. Os passageiros tem que esperar o ônibus, o sol, a chuva, o pé, está certo? E aí todos eles assinaram os compromissos e tal. E o Jamie Lennon era considerado o maior prefeito do Brasil, o melhor prefeito do Brasil na época. Então nós fizemos esse trabalho aí, e agora é o tal negócio. Aí eu falei, fui chamado para uma conversa de uma autoridade poderosíssima. Disse para mim o seguinte, olha, o prefeito é uma autoridade no ensino. E o juiz é a segunda maior. Mas mesmo eu sendo a segunda, eu tenho a autoridade para mandar te prender. Se você não assinar esse documento aqui, se comprometendo a não baixar o preço da passagem, eu posso mandar te prender. E antes da conversa, ele botou um revólver de cima da mesa, a vontade para mim, e disse, esse revólver é um 357, que é a única bala que perneta no crâneo de urso. Eu disse, puxa, pegar a porta, ó. Aí quando eu disse que tinha a autoridade para mandar te prender, eu disse, se eu tenho condições até de mandar, ele vai estar, né? O revólver e a bala perneta no crâneo de urso, e o meu crâneo vai penetrar com mais facilidade ainda, né? Aí ele disse, mas eu lanço a carta, eu não posso assinar. Aí ele disse, não, você vai ter que assinar. Eu disse, não, agora não. A carta não pode assinar. Ah, mas o prefeito Bahamã se assinou. Ele falou pra mim. Ele disse, não, mas eu não assino. Ele é ele, não sou eu. Então, vamos encerrar a nossa conversa. Ele disse, também está encerrado. Saí, cortei do gabinete, dez minutos depois, chegou o oficial de justiça, uma intimação, pra eu ir à delegacia, pra ser identificado criminalmente. E eu fui, e lá, ele apareceu, ficou me olhando, porque foram umas 500 pessoas comigo, 20 pessoas, sei lá. E apareceu uma caminhada de som. Aí, ele desceu o carro, quando eu olhando, a gente, olha, queria dizer que eu choro, eu estou estranhando, porque eu sei intimado, para ser identificado, que não poderia ser legal, especialmente identificado por questões criminais. Eu não estou entendendo. Aliás, doutor Juiz, eu acho que quem tinha que se identificar era o senhor, porque nós não sabemos quem é o senhor, nem o senhor de onde soube, nem de onde o senhor vai, e nem quais são suas intenções. E a mim, parece que as suas intenções são péssimas. Agora, eu quero dizer para o senhor, que eu não tenho rabo preso, nem medo de carafeira. Então, vou ser identificado, aqui ou bem, se tiver que ser preso, para defender meu povo, eu vou lutar até o fim. E falando em povo, para a gente poder encerrar aqui, esse é o nome do Eleitoral. Sim. Esse é o nome do Eleitoral. Vai eleger deputados, federais, estaduais, senadores, presidente da República, e de algumaquilo. E o que você é pré-candidato a reeleição da prova? Pré-candidato. No alto da sua experiência, a gente vai ter um novo presidente do Brasil, ou vai continuar, ou vai ter um novo presidente do Brasil. Eu queria saber a opinião da seguinte forma. Qual dica você daria do próximo presidente da República, independente de quem ele seja, seja ele Lula, Bolsonaro, Silvio Gomes, como a gente daria para ele poder enfrentar essa situação difícil, de guerra no crânio, Covid, combustível nas alturas, que dica você daria? Olha, a primeira dica que eu penso assim desde que eu nasci, é exatamente a frase que o Luiz Fux me falou. a primeira coisa é que a gente tem que ter sensibilidade, tem que saber ouvir o povo. Segura coisa, não discriminar nada. Eu não discrimino ninguém, nem da direita, nem da esquerda, nem do centrão. Aliás, eu fui deputado federal, contigo, eu sei que o centrão se estruturava para pressionar o presidente da República, pressionar a autoridade do Supremo Tribunal Federal, para extortir alguma coisa. eu acho que você não pode discriminar nenhuma dessas correntes. Todos têm opinião. Eu me lembro, quando eu era constituinte, o presidente da Constituinte, o Luiz Fumarães, eu tenho até fotografia, ele me chamava lá e me segurava assim nos dois braços e dizia, não é, eu preciso, você vai conversar, você vai me ajudar porque ele está tentando embarrear, não sei o que, blá blá blá. Aí eu ia lá e me lembrei. Pois bem, eu me lembro que essas encrencas todas, esses debates todos, para resolver as questões mais dramáticas, a gente recebeu uma ideia que vinha da direita, da extrema direita, uma ideia que vinha da extrema esquerda, está certo? E a da extrema direita não era boa, a da extrema esquerda era boa. Ela não estava aquela. Depois resolveu outra encrenca. A ideia que veio da extrema esquerda não era boa, o que veio da extrema direita era boa. Então estava aquela. Então o que eu acho é que na realidade quem tem que mandar nas nossas decisões é a razão. Se essa ideia ela veio da direita, da esquerda, do centrão, veio da igreja católica, da igreja evangélica, veio do islamentista, do vascaíno, do politiano, isso não importa. A gente não pode discriminar ninguém, uma pessoa gorda, magra, uma pessoa baixa, alta, não quer essa, uma pessoa branca, uma pessoa preta, você não pode discriminar nada na sua vida. O ser humano tem a obrigação de não discriminar nada. A única coisa que discrimina na minha vida, Michael, é a discriminação. Qualquer pessoa que diz, não é, vou conversar com esse cara não, porque ele é flamenista, aí eu discrimino esse cara, ele não discrimina. Está certo? Eu acho que é um absurdo esse tipo de comportamento. Está certo? Então, a gente tem que ter sensibilidade, amor ao próximo, é humildade. é um conceito que eu daria para o novo presidente da República e eu conheço todos eles pessoalmente. Conheço o Lula pessoalmente, o meu colega era construído. O Bolsonaro foi cadete recente, trabalhou na empresa de várias vezes. Quando ele vai recente, sempre, ele vai vir lá na academia de lutar, toda vez que me encontra comigo, me chama, me chama, fotografia, me clica, etc. E o Ciro Gomes é um ótimo gestor, o Ciro Gomes, mas também é um cara complicado esse temperamento. Uma vez, o oficial de justiça é na casa dele, o seu oficial de justiça vai receber a bala. Imagina você receber um funcionário público que está com o tempo perdido o trabalho dele, está indo para ganhar um salário, um tempo de feche, para receber a bala. Mas ele também tem qualidades, ele é um excepcional gestor público, que foi premiado, ele foi um gestor público. Então, o que eu quero é o seguinte, é que qualquer que seja o presidente, seja o Ciro, seja o Lula, seja o Bolsonaro e tal, eu vou ter a liberdade, porque todos eles me respeitam muito, está certo? Eu vou ter a liberdade e a Brasília para tentar trazer um benefício para a Lota Redonda, para a Barra Mança, para a Quartista, para a Porta Alta, para a Receite, para fazer coisas boas aqui para a nossa região e a região que é a minha pátria, é o meu abrigo. Antes de encerrar aqui, eu tinha uma pergunta para fazer o que eu acabei esquecendo, lembrei agora que não posso terminar isso. sem te perguntar isso. Eu sei que agora você está no objetivo pré-candidato estadual para retornar na LEP, mas, se em algum momento, lembro que eu tenho 79 anos, se você fosse convocado novamente, você voltaria a ser candidato a prefeita, a prefeita, me desenho? Eu sei. Qualquer tarefa, deixa eu te dizer bem claramente, para você mais... Então, você não seria uma situação impossível de acontecer? Não. Deixa eu te dizer, bem claramente, mesmo, e bem firmemente, está certo? Eu nunca tive um projeto pessoal na política, não quero ser isso, não quero ser aquilo, não quero servir meu povo. Se eu vou precisar que eu seja gereador, Se precisar que eu não seja nada... Quando eu briguei pela pela objetiva, por exemplo, eu não era nada. Inclusive, quando eu fui aliançar o treinamento e tal, eu me lembro que um André da Vox, que eu ouro, que o cara disse assim, com respeito a ele que ele é deputado, eu não era deputado. Eu disse, eu não sou deputado, não. Eu sou um cidadão do povo, defendendo o meu povo aqui. Eu não era nada. Eu estava lá buscando o meu povo. Eu sempre tive essa disposição, defender o meu povo. Aí o meu povo, se não é a melhor maneira de se defender, não é ser deputado, se é senador, não é ser senador, não é. Já me convocaram uma vez para ser candidato a governador. Eu aceitei e era um governador que eu fosse. Eu queria que eu fosse candidato a governador. Mas aí o Garotinho, que era meu amigo também, você também fez parte do governo Garotinho? Hein? Você fez parte do governo Garotinho? Eu fiz parte do Garotinho. Você fez parte também do governo Garotinho? Eu fiz? Fim. Aí o Garotinho fez uma reunião do partido nosso e disse na reunião para mais de 90 membros lá que se ele não fosse escolhido para ser o candidato a governador, que ele ia se juntar com o adversário mais forte para derrotar o candidato do PDT na época. Certo? Aí eu me mantei para ensinar uma coisa. Pode ser. Porque eu fui votado ali, os candidatos eram o Garotinho, eu e o Jorge. O Jorge. e o Jorge. Depois foi prefeito de... De Niterói? do Jorge Roberto de Vena. Isso. E do ex-governador Roberto de Vena. Aí, de 90 pessoas presentes, eu tive 80 votos que os outros. Aí o Garotinho se levantou, disse, eu vou sair agora aqui, eu vou me jantar com a Jair. Todo mundo vai o ele, não sei o quê. Ah, eu tirei minha candidatura para unificar o partido, meu cara, eu não vou unificar o partido. Aí depois, me ligou o prisão, eu estava no hospital com a minha netinha que teve um negócio gravíssimo e tal, e a minha esposa correndo lá para levar ela para o hospital. O meu irmão disse, não é óbvio, se você vier para cá ele disse, não, eu vou no hospital para a minha netinha, não posso ir e tal. Aí disse, nós estamos em uma reunião aqui, o pessoal quer que você seja vice do Garotinho, aceita qualquer coisa. E eu tinha minha eleição para deputado garantidíssima. E aí, fui ser candidato a vice do Garotinho e ele perdeu eleição e eu também. Mas não faz mal, eu estou aqui para servir meu povo. Não tem problema, mas eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Nossa formalidade está aqui, eu vou perder aqui. Não importa. Eu quero cuidar do meu povo. Naquela primeira eleição do Garotinho, ele disputou, chegou aqui o seu turno, né? É. Chegou o seu turno, perdeu, você ia ser a vice dele. Já era a vice dele. Ainda tem um lance interessante, não sei se vale a pena comentar aqui, depois vocês quiserem a porta. Ele veio à Volta Redonda para um evento político e eu vim contar com ele. Aí ele sofreu um acidente aqui e foi parar no hospital da Riva Volta Redonda. E o assunto, eu era meio grato. Aí eu estava lá com ele no hospital e falei, Garotinho, eu acho que os médicos estão se atendendo aqui, né? Médicos no dia. São gente preparada, etc. Mas, um conselho de amigo, liga para o seu médico pessoal, conhece a sua história, saúde, a vida toda. Vem para ele vir te visitar aqui no hospital. Porque ele vai vir te visitar, ele vai olhar os equipamentos que o hospital tem, vai olhar o seu estado de saúde. Porque ele conhece o seu estado de saúde, quer acompanhar você a vida toda. E aí ele vai dizer, olha, eu tinha melhor você sair daqui e postar o pau no Rio de Janeiro, postar o pau no São Paulo, para cuidar mais da sua saúde. Aí ele fez isso, ligou para o carro e tal. Aí o cara veio lá de campo, x-perei lá, e durante essa conversa, ligaram para ele, para ele ir gravar, e gravar não, ele ia filmar um programa de televisão que o candidato tinha que ir. E ele não podia ir, ele estava hospitalizado. Aí ele pediu para eu ir. Eu saí correndo, não sabia nem que era, então eu cheguei lá na televisão, aí comecei, o cara não sabia uma pergunta, eu respondia, tá, tá, tá. Foi bem, dois dias depois eu estava no hospital com ele de novo, e aí o Montenegro, que era o dono do IBOC, disse, Carolzinho, vamos precisar fazer uma reunião, se você puder, e tal. E uns cinco dias depois ele saiu da cama e aí fizemos uma reunião lá no IBOC. Aí todos os marqueteiros, você é um especialista, mas tem isso. Disseram o seguinte, garotinho, só tem um jeito de ganhar a seleção. é se você botar o Noel todos os dias na televisão, não sei se a repercussão foi boa, eu fui lá representar ele, né, o negócio dele, né, e aí você vai ter que botar o Noel na televisão todos os dias e tal. Ah, tá, tá, tá. A partir desse dia que o Montenegro falou isso pra ele, a equipe de marketing falou isso pra ele, a partir desse dia ele não me convidou, eu falei, tenha mais um comício, então eu não. Eu não fui, eu não tenho projeto pessoal, não sei nem até que eu tava na próxima eleição municipal, o partido 24. O Diogo, que ela tá o prefeito, não é candidato à reeleição porque ele já foi ele. Então, pode ser que o povo de Rezende seja surpreendido com, seja surpreendido não. Sim. se eles quiser, eu tô pro professor isso. O Maicon, sem querer inovar, mas apenas remorando aqui, não é? Repara, eu costro 12 mil casos numa cidade que tinha 15 mil. Depois de mim, meu prefeito com 8 anos, depois outro prefeito com 8 anos, depois outro prefeito com 8 anos, 24 anos, construiu quantas casas? O único que construiu o carro foi o meu filho, que eu tive, depois de mim também. Não tão logo, nem depois. Ele construiu quatro casas. Mas os outros não construíram nada. As escolas de desenho, se você procurar as escolas de desenho, dentro de Minas Freitas, o Colégio Edilio Barro, o Colégio Edilio de Caparro, as escolas todas, doze CIEPS na cidade, eu construí. 70% dos postos de saúde de resenha que foram construídos, o hospital de emergência que foram construídos, o estado de trabalhador de resenha para 15 mil procedores. Quem levou o Senai para lá, conseguiu o terreno de graça, não tem dinheiro na prefeitura na época. Vamos dizer assim, completavam o valor do custo da obra. O Senai, o Senai é o mais moderno do Brasil, com uma pódia, etc. O Senai, com o SESI, com o parque aquático, com o quadro das cobertas. Eu consegui terreno de graça, com o dinheiro da prefeitura e tal. Tudo construído. 500 apartamentos ali. Quem construiu o quartel por bombeiro de resenha? Mas é estadual. Pois é, mas eu construí. Com o dinheiro da prefeitura, também não. Eu procurei o IRB, que era o Instituto de Resiguros do Brasil, e percebi o seguinte, que resenha tinha a classificação 4. E aí a taxa de incêndio das indústrias todas da região era X. Se reduzisse para 2, o custo cairia, vamos dizer assim, de 100 para 20. Uma economia de 70%. Aí eu convenci as indústrias a pegarem a economia que eles fariam no primeiro ano e aplicassem na construção do quartel por bombeiro, compra de caminhão, compra de ambulância, compra de lanche do Paraíba, do bombeiro, toda a construção do quartel, compra do terreno, e eles fizeram tudo por conta deles. E depois eles passaram a economizar esses 70 por ano, 70 mil, sei lá, 800 mil. Caiu a vida. Eles usaram a economia que fariam no primeiro ano só e construíam o melhor quartel no ano. Eu construí, arranjou o terreno de graça para construir o batalhão da Polícia Militar, Avenida Beiraí. Enfim, se eu olho em resenha em qualquer lugar, você anda... Tem um pedacinho no ar. Nossa Senhora, é coisa demais, cara. É coisa demais. Vamos lembrar aqui. Deixa para a câmera um recado final para o nosso ouvinte, e agradecer aqui a sua participação. Eu que agradeço a paciência de você, os ouvintes, etc. E o meu recado é o que eu repito sempre, durante toda a minha vida. Primeiro, estimular muito a juventude a participar da política, porque em todas as profissões existem pessoas de bom caráter, pessoas de mau caráter, etc. Em todas as torcidas de times existem pessoas de bom caráter, pessoas de mau caráter. Enfim, em todas as religiões. Então, o que eu sempre peço à juventude é que os jovens de bom caráter, tem amor ao próximo, etc. Entrem com a política, porque a política é um dos ambientes mais contaminados. Eu conheço bem isso. Eu assisto esse filme há 50 anos, certo? Eu tenho 23 anos de idade, eu já tenho 79. Então, o recado que eu deixaria, principalmente das pessoas jovens, dos adultos, claro, também, de bom caráter, que entrem com a política, porque a política faz uma enorme diferença na vida do futuro de toda a humanidade. Ensino de políticos do bem, seja de direita, de esquerda, de centro, seja católico, seja politiano, seja evangélico, seja flamendista, mais carinho. Não importa. O que importa é que sejam pessoas do bem, que tenham amor ao próximo, que tenham sensibilidade e que desejam um futuro muito melhor para todos os seres humanos que moram na nossa região, no nosso estado, no nosso país, na nossa terra. Muito obrigado e boa sorte na sua caminhada. Obrigado, Michael. E obrigado a vocês que tiveram essa paciência.